Coronavírus e disputa pelo preço do petróleo. Diante desse cenário, o Brasil trabalha para blindar a economia e reduzir os impactos que possam prejudicar o crescimento do país. Não é isso, Glauco de Queiroz, bom dia para você. Bom dia, Renata, bom dia a todos. É isso mesmo. O presidente Jair Bolsonaro, que chegou nesta madrugada ao Brasil, depois de uma viagem de quatro dias aos Estados Unidos, se reúne hoje, por volta das 10 da manhã, no Palácio do Planalto, com os ministros da Economia e da Secretaria-Geral de Governo. É o momento em que todo o governo, toda esplanada, está mobilizada, empenhada para blindar a economia e evitar prejuízos, evitar, assim, diminuir os prejuízos possíveis aí com a onda de coronavírus. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, enviou um ofício ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pedindo a aprovação de projetos prioritários para a equipe econômica. No texto, Guedes explica que a aprovação das reformas administrativa e tributária, o mais rápido possível, podem abrir espaço no orçamento para estimular a economia. Glauco, e aí no Ministério da Economia, daqui a pouquinho o governo apresenta aí a projeção do PIB, não é isso? Isso mesmo, Renato, está marcada para, daqui a pouco, uma coletiva aqui no Ministério da Economia para a apresentação de novos números da projeção do PIB para 2020. Ontem, o secretário especial da Fazenda, Valderir Rodrigues, que vai estar presente nessa coletiva para comentar os novos números, disse que a equipe econômica trabalha com um crescimento acima de 2% do PIB. E disse que, apesar da crise econômica global, não há previsão para mexer nas regras do teto de gastos. E também disse que está descartada, além dessa mudança no teto dos gastos, o secretário também falou que um dos cenários possíveis para driblar a crise econômica é o contingenciamento, Renata. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações.